Na minha companhia, na coluna Giro Business, o co-chairman da DASA, a maior rede de medicina integrada do Brasil, Romeu Domingues. Romeu, quero falar sobre fusões e aquisições, da qual o setor de saúde vem liderando o ranking. Do início de 2021 para cá, já foram mais de 20 bilhões investidos. Romeu, quais são as vantagens diretas para a cadeia da saúde dos processos de fusão e aquisição? Boa pergunta, Sérgio. A gente vê que, realmente, nos últimos anos, o mercado de saúde, posso dizer assim, está movimentado. A gente vê várias fusões e aquisições. Você, tendo escalabilidade, você consegue trazer um custo menor e qualidade. Mesmo a DASA, que é a quarta maior empresa de medicina diagnóstica do mundo, a DASA tem 900 unidades, a DASA tem só 14% de mark share em diagnóstico. Em hospitais, nós temos 15 hospitais, a Rede Dó tem 60, mesmo assim, o Brasil tem 6.700 hospitais. Então, é claro, em algumas praças você não pode ter concentração muito grande. O trabalho que o Cade faz é espetacular, porque você tem que ter, é bom ter concorrência, é bom você ter opções, né? Mas essa consultação, ela traz benefícios para a população. E você consegue, com um tamanho maior, trazer qualidade, eficiência pela escalabilidade. Perfeito. Quer dizer que a escala é fundamental para esse processo, para você conseguir, de fato, democratizar a saúde, promovendo qualidade, tecnologia e valor, preço. Isso. Perfeito. Então, é um movimento bem visto, tem que ser respeitado as praças onde pode ocorrer uma concentração, mas, de uma maneira geral, é benéfico. Da mesma forma, os planos de saúde. Perfeito. E assim a gente leva ao conhecimento das pessoas que nos acompanham, mas dos bastidores da indústria da saúde. Relatada por Romeu Domingues, que é o coacherman da DASA. E assim a gente leva ao conhecimento das pessoas que nos acompanham, E assim a gente leva ao conhecimento das pessoas que nos acompanham.